Olá, pessoal, gente! Dequilou no banque, o back leg, na trave, enfim, nada, como está no central, em frente, como diz meu amigo Funil, veio fazendo a variação de... Oh, my God! Yeah! Let's go, Funil! Isso aí, mestre Paulinho, tamo junto, material número 4 já tá aí. Wow! Aplausos, vamos fazer barulho, galera! Pronto, speed! Arruma, mano, aqui, senhoras! Tô a base! Flip, backside, pro mid-grade! Wow! O 360, olo, do aé! Wow, Pronto! Vamos que vamos! So, did... Oh! Oh Felipe, nossa, olha a classe no 5-0, jogando no Best Tag de 26, que deu no Staping final. Jaicaro, Big Rail, e o companheiro prometido. Slipo, Blacker Pipe, Vim Valada, Patada, Trotsky, NBK. Oh! 3-60, 20, 1-0, 20, 25, 25, Uau! 2-60! Olha aí, nossa! O que é isso, mano? 26, Oh my gosh! Vamos, Angelo! Está ligado no tempo! 10 segundos! Momentos finais do rolé do Angelo, o cara, Bigger, puta que bom! Bigger, Slip, que bom! 20 segundos! 20 segundos! 20 segundos! 10 segundos! No 8-3! 7! Vai encarar a parte mais pedreira da pista! 2-7! 2-7! No 8-3! Passando A-frame! Que lindo rolê! 25! Vai distribuindo manobras por onde passa o Giovanni Viana! Vem de feita a especialidade da casa! Nossa! Vem de feita a especialidade da casa! Vem de feita! Vem de caixão grande ali, muito louco, te tocando a tua casa! 10! Vem de feita a nova renda! Que é de boa! A nova renda! A nova renda! 6! Ele entrou emUnis! 5! 2! Ele entrou! Poucas mais! 15 segundos! Tempo para mais uma bomba! 7 agora! Temps sossegado! 4! 3! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.